Atenção escritores, a 15ª edição do Prêmio Sesc de Literatura está com inscrições abertas. Ao longo da trajetória, o concurso já revelou 25 novos autores. As informações com Isabela Rodrigues. O Prêmio Sesc de Literatura é um concurso aberto a autores inéditos de todo o Brasil. Quem tem mais informações para a gente é a Tabita, que é bibliotecária aqui do Sesc de Uberlândia. Tabita, quais as categorias e quem pode se inscrever? As categorias são Conto e Romance e podem se inscrever os autores de todo o Brasil em todas as faixas etárias. E qual é a premiação final para os vencedores? Os vencedores das duas categorias têm um livro publicado em uma grande editora nacional e participam de eventos do Sesc durante todo o ano. Então, a Flip e Cafés Literários em todo o Brasil. E Tabita, os interessados podem se inscrever de que forma? Entrando no site? Como é que é? Isso, as inscrições são feitas no site, que é o www.sesc.com.br barra Prêmio Sesc. E estão abertos até o dia 16 de fevereiro. Obrigada. Então, fica aí o convite para todos aqueles que têm alguma obra para publicar, desde que seja inédita. Voltamos ao estúdio. Voltamos ao estúdio. Voltamos ao estúdio. Obrigado.